Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. Desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e mercado financeiro. Deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você e o primeiro link que estará na descrição é o da Binance. Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo e ao utilizar meu link para cadastrar-se você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, vamos aí ao vídeo. Binance é o mercado de criptomoedas. Arcane Research coroa Exchange como grande vencedora de 2022. Então durante um ano atormentado por crises como o colapso da FTX e da Celsius, os dados mostram que a exchange de criptomoedas Binance emergiu como a grande vencedora de 2022 de acordo com a Arcane Research. Então em um relatório publicado em 3 de janeiro, a Arcane destacou que a Binance viu seu domínio sobre o mercado disparar ao longo de 2022. Em 28 de dezembro do ano passado, a exchange respondia por, olha isso, 92% do mercado à vista de negociação do Bitcoin e 61% do mercado de derivativos em termos de volume. Abre aspas, não há outros vencedores evidentes em 2022 além da Binance quando se trata de estrutura do mercado cripto do domínio desse mercado. Não importa como você olhe em termos de atividade comercial, a Binance é o mercado de criptomoedas. Bom, e uma coisa que eu vim dizendo faz bastante tempo, né, é que a Binance basicamente se ela quebrar, o mercado das criptos quebra. Isso porque dentro das exchanges centralizadas, ela é a mais importante, ela é o que tem maior volume financeiro. Então, para quem me questiona por que eu divulgo o linkzinho lá da Binance para a pessoa se cadastrar, que ela tem desconto, enfim, por que eu não divulgo de outras corretoras? Porque a Binance, primeiro que ela se vende sozinha, né, o nome dela já é bem conhecido e de repente a pessoa não tem conta, já vai e abre pelo meu link. Mas, segundo, porque normalmente as taxas que ela aplica, por conta do volume financeiro que ela consegue desempenhar, são mais baixas do que a concorrência e dentro dela, justamente por conta desse grande volume, você vê melhores oportunidades de mercado. Então, a Coolcoin é muito boa, claro, a Coolcoin é muito boa. Huobi tem opções bem interessantes também de trabalho. Inclusive, a Coolcoin, ela se destaca naquela parte, principalmente, de robôs de operações automáticos que ela trabalha lá, enfim, eu nunca parei para mexer com isso especificamente ou ver as configurações dos robôs, mas tudo que eu vi a respeito, eu vi que é algo excelente, que é um produto que a Binance não oferece. Mas, ainda assim, diante disso tudo, a Binance acaba passando na frente, a Binance acaba ganhando de toda a concorrência e se ela quebrar, o mercado como um todo, quebra junto com ela. Porque ela detém, você viu, 92% do mercado de negociação de Bitcoin. Quando se trata do mercado cripto como um todo, eu havia visto uma estatística recentemente, foi pela empresa Bernstein, isso. Tem até a matéria aqui do portal do Bitcoin, foi a gestora de investimentos Bernstein, falou que eles detêm 75% do valor, aliás, do volume de negociação quando você fala de mercado criptomoedas. Quando você fala de Bitcoin, são 62% e 61% quando você fala de derivativos, como, por exemplo, o mercado de futuros. E a Binance, ela cresceu justamente, em sua maior parte, em 2022. Ou seja, o momento de quando a crise no mercado das criptos voltou. Então, a gente viu também o colapso da FTX. Gente, a corretora FTX estava crescendo de forma avassaladora, estava crescendo muito, mas muito rápido mesmo. A gente viu o SBF sendo o exímio representante da máfia da lacração. E você sabe que lacração, socialismo, progressismo, comunismo e esses ideais apregoados pelas empresas, linguagem inclusiva, defesa das minorias e tudo mais, é um tipo de linguagem que dá muito certo. Não com a população diretamente, mas quando você tem esse tipo de postura assumidamente, você vai ter um apoio muito forte da mídia, você vai ter um apoio muito forte da classe universitária. Isso porque toda essa estrutura é de esquerda. Toda essa estrutura é a favor do Estado, é a favor dessas pautas de todo tipo, pauta feminista, pauta identitária. E o SBF, ele era o cara que estava à frente disso tudo. Claro que eu não duvido nada que amanhã ou depois o CZ comece a falar a respeito disso. Eu não duvido nada que a Binance venha a adotar essas posturas. E até o momento ela não adotou, mas eu não duvido. Eu não ponho minha mão no fogo. E do meu jeito, quando você fala a respeito de trade, eu não ponho minha mão no fogo pela Binance, porque você não pode confiar em ninguém. Quando você fala de criptomoedas, a gente está falando de ativos descentralizados. É o extremo oposto daquilo que é o Estado. Então o Estado vai lá, imprime dinheiro, o Estado monitora. O Estado pode ver quanto dinheiro você tem na conta, pode bloquear seu dinheiro e pode tirar o dinheiro da sua conta. Agora, quando está em criptomoedas, numa carteira, ou seja, você está exercendo a funcionalidade, você está se fazendo valer da funcionalidade da descentralização, o Estado não pode saber quanto dinheiro você tem, não pode bloquear e muito menos tirar da sua carteira. E isso é que é a grande vantagem, é o distanciamento do Estado. Todo o resto que a gente tem no mercado das criptomoedas é apenas um acessório, é apenas um plus. Eu sou o holder de Avalanche, acredito que a Yada Cardano ainda pode entregar muita coisa, acredito em vários projetos interessantes, Vichem, Shilink, Polygon Matik. Mas, gente, criptomoeda, para mim, descentralização é para você se desvincular do Estado. É para você buscar liberdade financeira. E tudo que vem além disso é um acessório. Você vai comprar um carro. Ah, o carro, ele vem aí com um dispositivo que percebe se você está com sono. Parece que tem um dispositivo aí que tem um laserzinho que ele vê e fica contando o tempo em que você dá suas piscadas. E piscadas mais longas ele emite um alerta para você. Não, isso daí é muito bom. Mas eu estou comprando o carro pela usabilidade do carro. Isso daí é um plus. Do mesmo jeito, esse... Todo o resto, todas as altcoins são o plus do mercado. Eu entendo aí as coisas maravilhosas que podemos ver diante do metaverso, do NFT, os da blockchain e várias outras coisas que tem no mercado cripto. Eu entendo que são coisas maravilhosas, estupendas. Olha só, nossa, NFT, ah, não sei o que, ah, DeFi, olha que maravilha, DeFi, dá para ganhar dinheiro com DeFi e tudo. Mas tudo isso para mim é acessório. Por isso que metade da minha banca... Tudo bem que não para esse momento, porque conforme fui identificando a baixa, eu fui desfazendo de alguns ativos aguardando uma alta novamente. Mas do meu ponto de vista, o investimento no mercado das criptomoedas é no mínimo 50% do seu dinheiro em Bitcoin. Então, por isso eu não confio em corretora nenhuma. Por isso que a gente não pode centralizar a descentralização. Você deixa suas criptomoedas dentro de uma corretora, você já está centralizando. O que você vai deixar dentro da corretora? Você vai deixar aquilo que faz parte de uma porcentagem da sua banca de operação, faz parte de um valor que você tem o intuito de vender ou de usar para uma determinada compra de forma imediata. Aquilo que você está olhando para médio e longo prazo, você deixa na carteira. Não importa se é Binance, se é Colcoin, se é Huobi, se é Mercado Bitcoin, não importa a corretora. Essa é a grande verdade, esse é o verdadeiro método de você trabalhar utilizando a Binance. Mas é claro que, já que eu citei a matéria aqui do Portal do Bitcoin, eu devo dizer que os mesmos problemas que a gente passa com a mídia tradicional, a gente já está começando a passar com a mídia de nicho. Isso porque o Portal do Bitcoin é uma empresa que faz parte do mesmo grupo do mercado Bitcoin, que faz parte do mesmo grupo, só que não são grupos financeiros constituídos, são grupos de empresas que se juntaram para formar a AB Cripto. Então, a AB Cripto é isso. Então, a AB Cripto, eles têm muita raiva da Binance. Isso por quê? Porque a Binance é uma corretora internacional, oferecendo condições melhores do que o resto do mundo, e quando eles entraram no Brasil, simplesmente começou a esvaziar as corretoras brasileiras. Elas começaram a entrar em desespero. Então, você junta isso com o Crise, basicamente, você começa a ver esse tipo de coisa. Binance não vai quebrar. Olha que notícia boa. Nossa, uma notícia boa. Mas aí, como que você pode dar uma diminuída no mérito de alguém? Você coloca um MAS. Binance não vai quebrar, MAS enfrenta dois novos desafios, diz relatório. Daí, quando você vê aqui, quais são os desafios? O quê? Corretora descentralizada e concorrências que podem surgir aí pelo caminho, né? Assim, não que corretora descentralizada não possa oferecer um desafio para a Binance. Claro que pode, mas as taxas cobradas pelas corretoras descentralizadas e os recursos oferecidos pela maior parte delas não conseguem competir diretamente com a Binance. Então, o cara que é trader, que está lá o dia inteiro operando ou define um período do dia para realizar as operações, ele pode até tentar operar através de uma descentralizada, mas ele não consegue ter os mesmos recursos, não consegue ter o mesmo suporte e não consegue ter os mesmos benefícios que ele tem a partir de uma centralizada. Dá para operar com uma descentralizada? Claro que dá, mas não vai ser algo tão favorável. Você vai ganhar no sentido de segurança, porque você não vai estar centralizando o seu dinheiro. Isso é muito positivo, mas muito positivo mesmo. E vale muito a pena por conta disso, mas você vai pagar duas, três, quatro, cinco vezes mais de taxa para poder fazer isso. Então, cada estrutura vai ter a sua vantagem e a sua desvantagem. E muitas vezes, quando a gente está falando de trade, o que vai fazer a diferença para você ter um trade vitorioso ou um trade não vitorioso é a taxa que você está pagando. Então, tem muitas vezes que você fecha a operação na risca, na risca. E por conta de uma porcentagem ínfima, você pode ganhar ou você pode perder naquela operação. E justamente quando você está em uma corretora descentralizada, uma corretora que tem taxas mais caras, esse seu trade, que até então seria neutro, você ia fechar no 0x0, ou você ia fechar positivo, por conta da taxa mais cara, você acaba fechando no negativo. Claro que, em uma projeção que o cara ia a 10, 20, 30, 50% em um trade, que é possível, é plenamente possível, é difícil você ter consistência nesses valores, mas é possível. Aí, você, operando em uma descentralizada, beleza, você fica tudo bem, está tudo certo. Mas, ainda assim, você vê esse tipo de imagem aqui, porque eles têm muita raiva da Binance, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, na verdade, não só o portal do Bitcoin, mas a mídia tradicional, mídia no Brasil, infelizmente, não existe mais, e talvez nunca tenha existido, uma classe jornalística que realmente tem o intuito de informar. Eles querem, agora, formar, eles querem formar ideias na cabeça das pessoas, eles querem formar conceitos, e por conta disso, muitas vezes você via colunas de opinião, e como que funcionava. Você chegava lá, apresentava, essa daqui, essa daqui é a notícia, tem aqui a notícia, você vai ler. E daí, essa notícia, você lê, ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E quando chegava, em determinado momento da notícia, aí sim que você ia ver a opinião. Agora, hoje, quando você entra em qualquer portal de notícia, ou até mesmo numa chamada de um telejornal, ou nas redes sociais de um portal de notícia, o que você vê, muitas vezes, é esse sentido de, ó, como é esse caso aqui, né, você vê uma notícia boa, então você tenta desmerecer essa notícia boa, colocando um mais, né, uma interjeição, eu acho que estou falando errado aqui, sim, embora a minha formação seja de comunicação, meu português é muito ruim, mas eles colocam algo que faz com que a metade do enunciado em diante seja algo negativo, e o texto todo não é a apresentação de um fato, é a apresentação da opinião de quem passou a ótica dele aqui por cima dessa informação. E com a Binance isso acontece muito, a Binance não é santa, pode ter, tem vários problemas em relação a Binance, vou tampar o sol com a peneira aqui, tem várias coisas que eles precisam melhorar, tem várias dificuldades que eu encontro em relação a Binance. Gente, eu estou tentando, tem dois tipos de verificação, só para você ter ideia, tá, tem dois tipos de verificação em relação a Binance lá, que é o cadastro inicial, daí tem a verificação do KYC, tem uma outra verificação, eu estou com um problema que eu não consigo fazer uma segunda verificação para aumentar o limite, eu não estou trabalhando com os limites necessários para chegar aí nessa segunda verificação, mas eu já queria fazer, né, porque, assim, a gente trabalha sempre com o intuito de que a gente vai ganhar bastante dinheiro, vai crescer, vai se desenvolver, enfim, e eu estou com um limite básico, né, e eu queria fazer a segunda verificação, e simplesmente eles não estão aprovando lá, eu já tive outras dificuldades com a Binance, já tive outros problemas com eles, e não é uma corretora perfeita não, e não existe corretora perfeita, mas ainda assim, dentre as opções que a gente tem no mercado, é a melhor opção que a gente pode ver. Então, por conta disso, eu uso a Binance, eu divulgo a corretora, e... quando é para elogiar, a gente elogia, quando é para falar mal, a gente fala, eu já fiquei até receoso em determinados momentos, porque eu precisei falar algumas coisas e criticar a Binance, falei assim, qual é o risco deles tirarem meu link de referência, eu não sei mais indicado, isso daí não é o que paga, não é o que resolve todas as minhas contas, mas ainda assim, é um dinheiro que entra, e daí eu falei assim, bom, seria muito, seria muito negativo da minha parte, seria hipocrisia da minha parte, não falar a respeito desse aspecto ruim aqui, e várias vezes isso aconteceu, eu fui lá e publiquei o vídeo, encheu de visualização, porque às vezes, às vezes não sempre, mas às vezes quando a gente fala da Binance, dá bastante view, e daí, nada aconteceu, ou eles não viram os vídeos, ou eles viram, e... realmente falaram assim, não, beleza, é a opinião do cara, então de mesmo modo, eu penso que, a gente tem que falar bem, quando é para falar bem, falar mal, quando é para falar mal, falar a verdade, esse é o intuito, claro que ainda assim, por conta de meus defeitos, por conta da minha imprecisão, e por conta da minha própria personalidade, talvez ego, talvez orgulho, em determinados momentos, eu venha a errar bastante, só que eu particularmente, e muitos que me acompanham, muitas vezes preferem, ver um amador falando, preferem ver uma pessoa, que não está se predispondo, a apresentar os fatos, de uma maneira profissional, que vai vir carregado de erros, mas tentando acertar, por isso que muitas vezes, eu prefiro, muitas pessoas também preferem ver, um canalzinho aqui, pô, o vídeo tem, nossos vídeos aqui, eles tem 100 visualizações por vídeo, então são 100 pessoas, que decidiram olhar o vídeo, e usar o tempo delas, para ver o que eu tenho a falar, do que procurar, algo no portal oficial, ver na televisão, e tudo mais, porque, é pouca gente, que despertou para a realidade, mas ainda assim, as pessoas existem, ainda assim, você vê aqui, não que eu seja o portador da verdade, eu não estou falando isso, eu não sou o portador da luz, eu simplesmente, estou tentando me esforçar, para fazer um trabalho sério, e que não é profissional, eu sou um comentarista, não um jornalista, eu sou um cara, que só está, dando a opinião dele, só que eu não estou disfarçando, minha opinião de notícia, e no fim das contas, a grande verdade é essa gente, a Binance, ela praticamente, é o mercado, das criptomoedas, então por conta disso, que eu também vejo, que o BNB, é uma oportunidade interessante, para a gente, investir, porque basicamente, o BNB, está atrelado a Binance, a Binance, é o mercado das criptomoedas, então se você acredita, que o mercado das criptomoedas, de fato, vai vingar, tem projeções, muito grandes, para o futuro, por consequência, investir em BNB, talvez seja, uma opção muito boa, por isso que o BNB, faz parte aí, da minha carteira de hold também, então antes de ir embora, deixa aquele like maravilhoso, muito obrigado por assistir, e até mais.